Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se para toda vez que eu postar vídeo você receber a notificação. Bom, hoje o vídeo é este vestido tubinho, garanto que vai ser o mais fácil que você já viu aqui no YouTube. Ele é muito simples de fazer, o molde dele está disponível para você imprimir na sua casa em tamanho real do 36 ao 56. E gente, quando o vestido, o modelo, ele é bem básico, a gente tem que investir no tecido. E este tecido aqui é maravilhoso, este tecido aqui que a gente usou é uma malha canelada neon que eu recebi lá do site Saia de Saia. Olha que linda, ela é pink, tá? Ela é maravilhosa, ela é super encorpada e este vestido é muito simples de fazer, tá? Eu vou dar duas opções aqui, uma mais esporte e agora eu vou voltar com uma opção mais social. Então tá aqui agora com um salto e um cinto, ele já fica outro modelo de vestido. Então dá para usar de inúmeras formas este vestido. Apesar de ser um vestido simples de fazer, como a gente usou este tecido neon, ele fica um vestido que dá para você usar até numa festa. Então se você quiser aprender a fazer este vestido, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Como prometido, vamos então fazer o nosso vestido tubinho neon, que eu já tinha prometido para várias leitoras que eu ia trazer para vocês. É um modelinho super fácil que eu tenho certeza que vocês vão fazer e arrasar, tanto para usar como quem faz para vender, tá? Então o molde está disponível no site. Dobrei o meu tecido, vou cortar aqui duas vezes, já tirando frente e costas, depois eu vou dobrar e cortar a manga. Ele é bem simples e rápido de fazer, tá? Então eu vou acelerar o vídeo, se você não tiver prática, a gente já faz arte, fita métrica, risca dois centímetros de margem de costura toda a volta e aí você pode cortar. Para quem já tem prática, já pode cortar direto. E aí E aí Bom pessoal, já cortei, olha, a parte, né, da frente e das costas e as suas mangas, tá? Aí a manga você pode cortar no comprimento que você desejar e o vestido também. Eu sei que tem bastante gente que gosta de vestido mais curtinho, ainda mais esse modelo fica bem bacana, então pode cortar aí curtinho. Vamos montar o vestido então? Se você tiver overlock, então agora você vai para o overlock que acelera bastante o processo. Se você não tiver overlock, não tem problema, gente, vai passar no ponto zigue-zague da sua máquina reta com aquela agulha de cabeça dourada. Só isso e ele já segura aquela agulha, ela é específica para costurar malha na máquina doméstica. Então, eu tô colocando aqui, olha, lado direito do meu tecido com lado direito do meu tecido e vou passar uma costura na máquina. Eu vou para overlock, mas como eu acabei de falar, se você não tiver, vai para a máquina reta, tá? Vou passar uma costura aqui nas duas laterais, fechando o meu vestido. Já vou pegar as minhas mangas e também já vou fechar. Vou colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido, vou fechar a lateral da manga, depois já vou encaixar aqui na minha cava, tá? Então, eu vou para a máquina fazer esse processo e vocês vêm comigo agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, eu já montei o vestido, tá aqui. Deixa eu colocar ele do lado direito aqui, para mostrar como que a gente vai fazer o acabamento da parte superior dele, tá? Ó, tá aqui o meu vestido. Se você quiser fazer a barrinha aqui, olha, na parte de baixo e nas mangas, você pode, ou você dobra duas vezes e passa uma costura na máquina reta, ou você nem precisa, porque esse tecido não desfia. Então, você pode deixar ele assim mesmo, tá? Aqui na parte de cima da gola, que seria a nossa gola, você vai tirar a medida daqui e aí você vai cortar uma tira na largura que você preferir para encaixar aqui, tá? Então, eu cortei uma tira, só que, ó, lógico que eu vou ter que fechar. Então, eu vou passar uma costura aqui, vou fechar essa tira, depois eu encaixo ela aqui, gente, ó, uma tira reta que eu cortei na largura aqui do meu decote e é só encaixar e o vestido já vai estar finalizado. Super rápido, fácil de vender um vestido desse, tá super em alta, porque a gente tá usando uma área canelada. Eu vou passar, então, a costura aqui, vocês vêm comigo só para vocês verem o processo, como que é. Eu vou passar no overlock, mas como eu disse, vocês podem fazer na máquina reta normal, pessoal. E aí Esse é só o resultado final. Eu cortei aqui, olha, como vocês podem ver, uma gola mais grossa. Então, eu tenho duas opções, usar ela mais grossona assim, ou eu posso virar ela e usar ela dobradinha. Eu acho bacana você cortar grossa por isso, porque você tem duas opções de usar. Eu passei aqui, olha, uma costurinha na barra, dobrei duas vezes para dentro, passei uma costura reta na máquina reta mesmo, tá? Gente, é sério, esse vestido tá super em alta, vocês podem fazer para vender, para usar, que vocês vão arrebentar aí, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários, ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, e eu espero vocês em um próximo projeto. Teto Teto